Estúdio João Franco, eu tô no primeiro mundo. Primeiro dia chega, estacionamento, como você falou, com o manobrista. Manobrista. Tudo que tem direito, cafezinha, você vem pra cá, toma um caputino. Lugar fantástico. Já fez o meu cabelo, né? Fez agora o João Franco. E agora, amigo? Completo. Completo. Se você precisar de beleza, bem-estar, é o que nós temos. Além dos cabelos, faz o quê? Maquiagem, estética facial, estética corporal, podologia, limpeza de pele, drenagem, enfim, tudo que é voltado para beleza, estética, maquiagem definitiva, depilação a laser, tudo que tem aqui. Bárbara, agora o mais legal disso tudo é que vocês estão completando um ano. Um ano aqui na Avenida Palofascine, um ano de sucesso aqui. E a gente, a partir do dia 25 agora, começa uma semana toda comemorativa. Vamos estourar champanhe. Vamos estourar champanhe. No dia 26, um mega-evento com desfile e personalidades. Pra vir? Pra todos os nossos clientes que eu estiver assistindo. Quem não conhece ainda pode vir na nossa festa também pra conhecer. Vai ser fantástico. Premiadíssimo. Esse prêmio que vocês receberam ontem. Nós recebemos ontem como o melhor salão da cidade, através da internet, a premiação fantástica que nós recebemos ontem. Qual que é o endereço aqui? Avenida Palofascine, número 1547. Telefone? 2440-5993. É um convite do João Franco. Eu sou se você, eu não ia perder por nada. Vem. Vem.